E a polícia rodoviária de Prudente apreendeu notas falsas de real e também uma pistola 9mm na rodovia Assis Chateaubriand, foi na altura de Indiana. No veículo com placas do município de Socorro, em São Paulo, estavam dois homens, uma mulher e uma criança de 4 anos de idade. Essa pistola calibre 9mm e uma caixa de munição foram encontradas escondidas sob as roupas da mulher. Os dois homens portavam também 400 reais em notas falsas. Uma delas foi o que acabou com a viagem deles, usada para pagar combustível num posto da rodovia Raposo Tavares. O frentista foi quem acionou a polícia, que acredita ainda que a arma tenha sido comprada no Paraguai. Os dois homens e a mulher responderão por porte legal de arma de fogo e também por uso de dinheiro falso. A criança será encaminhada ao Conselho Tutelar.